Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu tenho aqui para dar continuidade ao vídeo onde eu estou mostrando para vocês os panos de prato que eu comprei, tá? Então, eu vim mostrar para vocês aqui alguns, porque eu estou fazendo a videoaula dos barradinhos. Então, antes de fazer os barradinhos, eu vim mostrar para vocês os panos de prato. Mas, antes de iniciarmos esse vídeo, para você que está passando aqui no meu canal pela primeira vez, escreve aí no meu canal. Para você que já é inscrito, meu muito obrigado. Deixa aquele like, tá? Para o crescimento do canal e ativa o sininho, tá bom? Então, olha só, eu vim mostrar. No local lá onde eu compro, tem várias estampas. É uma mais bonita que a outra. São panos, ó, todos com bainha, nos quatro ladinhos do pano de prato. Porque tem pano de prato que, às vezes, a gente encontra e não tem a bainha aqui. Aqui nessa parte aqui é uma trama, assim, mais grossa. Aí eu não gosto, não. Eu sempre procuro esses que estão sempre embanhados. E tem várias estampas, tá? Então, eu vim mostrar aqui algumas. Não são todas, eu só selecionei algumas, porque senão o vídeo... Como eu já dividi o vídeo, então ia ficar o vídeo também muito longo. Para não ficar muito longo, eu vim mostrar aqui algumas estampas, tá? Essa daqui, ó, é uma estampa também muito bonita. E o barradinho que você colocar aqui vai chamar atenção, tá? Demais, porque eu já fiz vários barradinhos com essas estampas aqui e ficaram lindos. E independente da cor aqui que você colocar aqui, tá? Esse aqui também. Ele é muito bonito. É só que, assim, de esses passarinhos e com esses bichinhos assim, geralmente ele tem pouco. É mais o tucano, tem a galinha da Angola, umas vaquinhas lá, tá? Mas, assim, não são estampas muito bonitas. O mais bonito que eles têm são as das frutas, das cestas, eu acho que são os mais bonitos. Tem esse aqui, ó. Tem esse aqui também. Que eu acho também que ele é muito bonito. Esse aqui é o mesmo do outro. Eu sempre compro vários com o mesmo desenho, porque às vezes as pessoas querem o mesmo desenho, mas com a cor do barradinho diferente, tá? Tem isso aqui também. E às vezes elas querem todos com o mesmo desenho e a cor do barradinho, muda aqui na cor do barradinho. Então, às vezes eu compro cinco numa estampa só. Esse aqui da galinha também. Esse dessa galinha também tem boa saída. E como eu falei pra vocês, sempre mudando aqui, ó, a cor do barradinho, tá bom? Esse aqui também tem uma saída, assim, muito boa. Tem esse aqui, ó, da vaquinha. Ó, esse aí do vaso com flores. É o que eu falo pra vocês. O joacinho mais exuberante, que tem as tampas, assim, bastante chamativas, são os de... com esses vasos, assim, de flores e com as cestas de frutas, tá? E vocês podem observar que eu tenho mais pano de prato branco. Aqui, ó, a mesma estampa que eu já tinha mostrado pra vocês. Tem muita estampa variada lá. É... a gente chega lá nessa loja, a gente fica meio... sem saber o que comprar. Mas aí a gente foca no que a gente quer, foca no... onde tem a melhor saída, entendeu? E vocês vão achar a estampa que agradar a vocês e a cliente de vocês. É... Tem essa aqui também, ó, a jarrinha. Olha só, como... Começam com jarra e fruta e são bem bonitas. Aí aqui, ó, a ansiedade já é tanta que eu já até fiz esse barradinho aqui. Esse barradinho aqui, é... eu fiz no barbante 4, tá? É... Eu vi uma moça aqui na minha cidade que ela faz crochê na rua. Ela não faz assim. Ela só faz esse caseado só com o barbante 4. E ela fica ali no ponto ali na... perto do mercado. E faz os panos de prato dela assim. Eu fui lá, perguntei. Ela falou que faz com o barbante 4. Esse barradinho aqui foi eu que coloquei por minha conta. Geralmente ela só faz assim, ó. E mais largo que esse aqui, tá bom? E assim, ó, mais largo que esse aqui. Eu ainda botei um espacinho menor. Ela faz um espaço assim. Geralmente assim, ó. Nos panos de prato dele. Mas só essa parte aqui, ó. Esse caseadinho aqui, tá? Ela não bota esse barbadinho aqui, não. Esse barbadinho aqui foi por minha conta. E aqui eu utilizei o barbante 4. Não achei que ficou ruim, não. Tá? Foi uma experiência que eu fiz. Eu posso estar vindo com o vídeo pra ensinar vocês a fazer com esse barbante aqui. É... Como eu falei com vocês. Ela trabalha se vendendo. Ela vende os panos de prato dela. Então, ela quer fazer algo simples, rápido e econômico. Entendeu? E graças a Deus, Deus tem abençoado ela ali naquele lugar. Aí eu fui lá e perguntei a ela. E ela falou que fazia com barbante 4. Aí eu já cheguei em casa e já coloquei aqui. Já é uma próxima videoaula nossa, tá bom? Tem esse aqui também, ó. Falo pra vocês que a... Que as estampas de fruta são muito bonitas, tá? Aqui, ó. Já fiz também. Que eu já estou preparando outra videoaula pra vocês. Então, já comecei aqui o barradinho aqui, tá? Pra estar montando mais um vídeo pra vocês. Bom, meus amores. Então, é isso. O vídeo de hoje foi esse, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, sugestões. Compartilhe meus vídeos. Se inscreva no meu canal. Pra você que não é inscrito. Pra você que é inscrito, muito obrigada. Deixe aquele like aí. E ative o sininho. Porque sempre que tivermos vídeos novos, vocês serão notificados. Beijos, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus.